E aí galera, telespectadores do programa Circuito Galdri. Bom, estamos aqui no Rodeio de Franco da Rocha, resgatando tradições. E a campanha pro Aça Branca, gente, ó. Tô com a camiseta aqui do Aça Branca. Ele que é o grande capitão. Nós que aprendemos muito com o Aça Branca. Ele que inovou a narração de arena no Brasil. No Brasil e no mundo também. E falando em resgatando tradições, grande rodeio, qualidade, extraordinária, Federação de Rodeio do Estado de São Paulo, Confederação Nacional de Rodeios, Roberto Vidal, esse grande garotinho, Robes Colombo, enfim. Aí a Daniela Silva tá aqui, ela coordenando essas mulheres que com certeza encantam os olhos, não só dos marmanjos, mas enfim, de toda a galera que vem participar, enfim, de todas as festas de rodeio, que é a prova dos três tambores, essas meninas maravilhosas. Daniela Silva, festa maravilhosa. E com certeza, o penúltimo dia aí, e muito trabalho, né? Sim, muito trabalho, mas a organização de rodeio tá de parabéns. Eles tão dando toda a estrutura, todo um apoio pras meninas, pra gente conseguir trabalhar e fazer uma apresentação bacana pro público que veio pra cá. Exatamente, e a infraestrutura também, a infraestrutura da festa que a mente que dá, acaba favorecendo, né? A organização, como você já mencionou, e esse é o primeiro de muitos que virão por aí. E é bacana, o que eu gostaria de dizer o seguinte, Daniela, o que você diria ao Leonardo Vidal, a organização da festa, e o fato de você estar fazendo parte da história de Franco da Rocha, da história do rodeio também? Olha, eu queria muito agradecer o convite deles, pra vir trabalhar aqui com eles. Realmente, eles estão de parabéns, que a estrutura, o apoio que eles dão pra gente, acreditam no nosso trabalho, no trabalho das meninas competidoras, é assim, fora de série. A gente não encontra todo esse apoio, toda essa estrutura em outro lugar. Eles estão de parabéns. Eu conheço o senhor Vidal há muitos anos, ele é um cara que sempre apoiou o rodeio, tá ali firme, ergue a bandeira sem medo, tá de parabéns. Eu agradeço só a confiança pelo meu trabalho. É, tanto eu, como a Daniela também. Enfim, tem mais alguns circuitos que você vai estar realizando ainda esse ano aqui pelo Brasil, dos três tambores? Sim, estamos fechando mais um evento agora, pro próximo mês, e o resto ainda tá agendas ainda, estamos fechando algumas agendas, não tem nada muito programado não, só pro mês que vem mesmo. A galera quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, o que tem que fazer? Olha... Telefone, o site, e-mail... Me procura no Facebook, mais fácil. Eu tô como Dani Silva Rancho. Lá a gente pode bater um papo, a gente conversa, vocês veem um pouquinho do meu trabalho, porque além de organizar as provas e julgar, eu também participo delas. Quando sobra um tempinho, eu consigo competir também. Lá vocês conseguem me conhecer um pouquinho melhor. Maravilha, Dani. Muito obrigado pelo carinho, viu? Parabéns amanhã. Vamos tá aqui, ó, realmente na final, e firme e forte, vamos ver quem vai ser a vencedora da prova do Três Tambores. Valeu, galera, ó. Naldo Barretos, Daniela Silva, vamos assistir o show com o Victor e o Léo, daqui a pouquinho tem mais pra vocês. Valeu, galera. Simbora.